Olá, eu sou a Marta Oliveira, a Diretora de Operações. Eu entrei para a Coffee Diz em 2020 como responsável de serviço clientes. No serviço clientes, nós gerimos os 450 mil clientes da Coffee Diz ao longo de todo o seu ciclo de vida. É uma experiência extremamente gratificante para ir trabalhar todos os dias e saber para nos melhorar a vida dos nossos clientes. Em 2022, abracei o desafio para ser a Diretora das Operações. Isso significa que, em conjunto com uma grande equipa, nós gerimos os pedidos de crédito que entram para a Coffee Diz e gerimos também os clientes que estão em dificuldades financeiras e têm dificuldade a pagar o seu crédito. Uma das coisas que eu mais gosto da Coffee Diz é o nosso espírito empreendedor. E foi muito gratificante para mim participar em projetos multidisciplinares, transgressais à organização, em que nós estamos a resolver problemas reais da Coffee Diz e a ter impacto naquilo que nós fazemos no dia a dia, tanto para os nossos colaboradores, como para os nossos clientes e parceiros. Eu recomendo vivamente que te candidatos à Coffee Diz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL